Olha aí, milhões! E essa é a dança! Por isso que eu digo! Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, viu? Minhas cabeças de gado Vem do sol pra ostentar Porque quando eu morrer Nada daqui eu vou levar Com o uísque e mulher Gato todo o meu dinheiro Minha sina é forró A barriga de puteiro Não vou economizar Vou gastar, vou fazer vida Porque se eu morrer primeiro Não deixa a viúva rica Não vou economizar Vou gastar, vou fazer vida Porque se eu morrer primeiro Não deixa a viúva rica Tu é doido Pra praia eu tenho um iate Com buguei pra passear Gasto dinheiro sem medo Nada daqui eu vou levar Tenho meu alazão Na fazenda galopar Como o futuro é a morte Temos que aproveitar Não vou economizar Eu vou gastar, vou fazer vida Porque se eu morrer primeiro Não deixa a viúva rica Não vou economizar Vou gastar, vou fazer vida Porque se eu morrer primeiro Não deixa a viúva rica Eu não me esquecer O menino é um amigo Aça o que eu digo Mas eu faço o que eu faço Vê essa lira Vai aquele meu forrado professor Oi meu velho, o menino bom é o